Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, bem-vindo a mais uma conversa interessante sobre saúde, sobre desenvolvimento, sobre os processos de terapia, yoga, meditação e tudo que a gente conversa no nosso canal, que você pode seguir, pode aproveitar todo o conteúdo, os links que tem abaixo, cursos gratuitos, saber dos workshops, as datas, seguir a gente no site, nas redes sociais, no Instagram, tá bom? Tudo aí disponível para você, para a gente se desenvolver e crescer juntos, tá bom? Esse é o nosso tema, como Nostradamus previu a dieta do yoga, e isso é inusitado, como é que a gente vai chegar nisso? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso, esse é um tema interessante e a gente vai vai caminhar junto nele, tá bom? Nostradamus, então, nasceu, ele é francês, né? Nasceu Michel, eu não sei falar francês, Michel de Nostradamus, né? E mudou o nome para o latim depois que começou a escrever as suas profecias, né? Nasceu em 21 de dezembro de 1503 e faleceu 12 de julho de 1566, vale dizer que o Brasil foi descoberto em 1500, para você localizar o período, tá bom? Seu mais famoso livro, tão conhecido, as profecias, as profecias você tem nesse livro, versos agrupados em quatro linhas, chamadas de quadras, organizados em blocos de 100 centúrios, que são chamadas de centúrias. Algumas pessoas acreditam que esses versos contêm previsões codificadas do futuro, e realmente tem algumas coisas escritas ali que eu confesso a vocês que eu tenho que acreditar que é previsão, porque não tem como achar que ele estava escrevendo sobre outro assunto. Coisas muito explícitas. Mas vamos falar mais sobre isso. Você sabia que ele foi expulso da faculdade de medicina por ser apotecário? Você sabe o que é apotecário? Ele era uma espécie de farmacêutico, uma pessoa que fazia determinadas fórmulas, trabalhava em ajudar as pessoas, e isso não era considerado tradicional. Então, foi expulso da faculdade de medicina. Então, aqui já temos uma coisa, uma pista, uma pista sobre a dieta do yoga, tá? Então, a gente vai ver aqui o que que fez com que ele foi expulso da faculdade de medicina, porque fazia parte das normas da faculdade, não se poderia trabalhar com o desenvolvimento dessas fórmulas, desses remédios, ok? Ele começa a escrever, já mais velho, aqui a data está errada, é 1550, ele começa a escrever almanax, ele era muito inteligente e culto, falava latim, falava grego, e aí ele começou a escrever sobre a consequência das ações, análises sociais, e isso ganhou um caráter místico, e como se ele pudesse prever o futuro, e muito do que ele estava escrevendo eram consequências naturais das coisas que estavam acontecendo. Mas aí ele ganhou fama de ser uma pessoa que tinha capacidade de saber o futuro. E ele começa a escrever esses almanax a partir de 1550, e é considerado herege, a igreja católica, então, ou condena, né, pelos seus trabalhos ou pelos seus escritos. Mas veja bem algumas profecias que estão muito ligadas a algumas partes, alguns trechos do livro dele. A morte do rei Henrique II, que foi muito famoso, né, ele fica muito famoso porque foi considerado algo que ele, que está ali no texto dele, né. Perseguição aos astrônomos, a própria Revolução Francesa, a questão dos pobres e da sociedade buscando um posicionamento mais justo. A própria morte do rei Luís XVI e da Maria Antonieta, na Revolução Francesa, ele descreve a queda de reis. O destino de Napoleão, e é curioso, mas o destino de Napoleão, ele descreve aonde Napoleão tinha nascido. Napoleão não nasceu na França, Napoleão nasceu na Itália. Então, é bem interessante isso, assim, eu também não sabia que Napoleão tinha nascido na Itália. A Revolução Comunista e o Hitler também, é, tem trechos que descrevem de uma forma muito precisa, né, o surgimento do Hitler. Então, tem várias profecias aqui que você encontra nos textos de Napoleão. Chegamos, então, ao nosso ponto principal, que isso tudo tem a ver com a dieta do yoga. O que isso tem a ver? Tem a ver que ele, como apotecário, ele desenvolvia formas e ajudas e tratamentos, especialmente para a preste negra. A preste negra teve seu auge em 1350, mas perdurou durante a Europa até o fim do século XIX, com episódios específicos ou localizados. Ela foi responsável pela morte em torno de, não se sabe exatamente, 150 milhões de pessoas, reduzindo a população da Europa a quase metade do que era, né. Demorou alguns séculos, três, quatro séculos, para chegar ao número de população que havia antes. Então, assim, algo muito, muito agressivo. E ela era contaminada por bactérias, empugas e ratos, né. Uma bactéria empugas e ratos que transmitia isso. É uma questão de higiene pública. E ele tinha desenvolvido uma determinada pílula, uma mistura com forte dosagem de vitamina C que ele dava para as pessoas, para as pessoas resistirem e não se contaminarem, né, ou não se tornarem pessoas sujeitas à peste negra, né. E as pessoas o procuravam por isso, era uma pílula rosa. Então, o que que isso tem a ver com a dieta do yoga? A questão da imunidade, né. Nostradamus trabalhava com o aspecto de elevar a imunidade das pessoas para evitar a contaminação via bactérias, a contaminação, né, dos bactérias das pulgas e ratos e aumentando a imunidade das pessoas. As pessoas não estavam sujeitas a isso, mantendo as pessoas em imunidade alta. Esse é um dos princípios da dieta do yoga, né. Nós trabalharmos a alimentação de uma maneira extraordinária a manter a sua imunidade num valor altíssimo. Quando você tem essa imunidade um valor altíssimo, você tá muito menos sujeito a problemas, a gripes, resfriados. Eu vejo o pessoal muito preocupado com vacina e pouco preocupado com alimentação. Então, a dieta do yoga vem justamente a nos alertar sobre isso. Quer saber sobre mais? Você tem como comprar o livro A Dieta do Yoga. Você tem como acessar o site A Dieta do Yoga. Você tem como aprender sobre isso. E eu dou dicas também de cursos, né, tem o curso o Vegan Fitness, que é um curso muito legal para quem quer aprender a fazer receita, não é um curso meu, né, fica aí a sugestão para você, que pode ajudar você como fazer uma dieta mais saudável, tá. Mas se você quer saber a teoria, o porquê, o porquê se alimentar melhor, A Dieta do Yoga é o livro para você, tá aí abaixo. Grande abraço, segue o canal, acompanhe os cursos, acompanhe o trabalho, eu tenho certeza que você vai gostar muito do material que a gente desenvolve e passa para todo mundo. Um abraço, até a próxima.